Foi aprovado na manhã dessa terça-feira o meu projeto de lei que institui e inclui no calendário municipal de eventos o mês da luta contra a hepatite viral, julho amarelo. Mais um projeto de lei do vereador Conde aprovado aqui em Jundiaí que vai beneficiar muitas pessoas através desta lei.